Bom galera, como todos vocês já sabem, em 2023 Resident Evil 4 Remake irá ser lançado. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que eu gostaria que tivesse no jogo. E tipo, não tô nem falando o modo história em si, que isso aí pra mim é meio que obrigação ter no jogo, né? Expandir o original, novas áreas, talvez um ou alguns inimigos novos, uns dois ou três inimigos novos, né? E melhorar a história do R4, né? Que todos nós que jogamos a franquia sabemos que a história do R4, apesar do jogo em si ser muito bom, a história dele é uma das mais fracas da saga, né? Vamos ver como é que vai funcionar no remake. Mas nesse vídeo eu vou falar pra vocês do modo Mercenários em específico, né? Que eles podem dar uma melhorada. Eu vou explicar o porquê. Vamos lá! Pra começar, galera, eu já tinha feito um vídeo um tempinho atrás explicando de modos online que Resident Evil teve e que funcionaram, né? Já que a Capcom ultimamente ela tá tentando a todo custo meter algum tipo de multiplayer na franquia. Só que a criatividade dos caras está horrível, né? Sendo que a Capcom ela já teve sim criatividade com multiplayers em Resident Evil. E bom, o foco do remake do Resident Evil 4, lógico que é melhorar o original, como eu já falei aqui no comecinho do vídeo. Só que o modo Mercenários eu vejo particularmente falando um potencial absurdo de ser melhorado. Tipo, galera, a gente sabe que no Resident Evil 4 original a gente tinha 5 personagens jogáveis, né? Que é o Leon, a Ada, o Krauser, o Hunk e o Wesker. Tinham esses 5 personagens. A gente, nesse possível remake, provavelmente se tiver o modo Mercenários, vai ter o Luis também, sabe? Talvez até umas outras versões de skin de Leon, Ada e algum outro personagem também. Mas aí eu não vejo problema eles pegarem, sei lá, se eles quiserem meter uma Jill ou um Chris ali na versão do Mercenários do 4. E melhorar o jogo, galera, nessa questão do Mercenários, né? Porque o Mercenários do 4, ele é um dos melhores da franquia. Ele, ao meu ver, só não é melhor que o do Resident Evil 5, né? Que eu já vou chegar lá no do 5. E o do 6, mesmo o 6 sendo aquele jogo meme, aquele jogo que é, como eu posso dizer pra vocês, a ovelha negra da franquia principal. Ele ainda assim tem o Mercenários que funciona, assim como outros modos de jogo. E como o Resident Evil 4, ele vai, provavelmente deve ter esse Mercenários de volta, eu não vejo problema em pegar e botar um cooperativo pra ele igual tem no Resident Evil 5. Vocês que jogaram Resident Evil 5 sabem que lá também tem o modo Mercenários, né, galera? E a gente tem não só o Mercenários comum, né? Mas também o Mercenários Reunion, né? E o Mercenários Reunion, que tinha também a adição do personagem Barry, que é lá do Resident Evil 1 Remake, né? Do original também, lógico. A Rebeca, do Resident Evil 0 e 1. E a gente tinha também um outro personagem, o Josh, que faz parte da história do Resident Evil 5. E no Mercenários normal, que tinha no Resident Evil 5 padrão, tínhamos o Chris. A gente tinha três versões do Chris, três versões da Sheva, duas da Jill e dois do Askers. Então, como vocês podem ver, eles colocaram depois personagens do Resident Evil 0 e 1, que é o Barry e a Rebeca, né? E o próprio Josh também, que só era jogável na DLC da Fuga Desesperada com a Jill, acabou entrando lá também. Então, tipo, se o Resident Evil 5 é um jogo com mais de 10 anos atrás, fez isso, por que o Resident Evil 4 não pode fazer também? Eu mesmo gostaria demais de ter de volta o Mordomercenários, assim como voltou no Resident Evil 8, né? O Village. Ele voltou um pouco diferente, mas voltou e voltou muito divertido, né? Eu platinei o jogo, fiz vídeo aí dando dica aí no canal pra quem quiser procurar, né? Saber como é que funciona a platina, né? Então, eu vejo um potencial não só no jogo em si, mas eu também vejo também no potencial dele no conteúdo pós-modo história, né? Se eles colocarem o Mercenários com alguns personagens mais do que já tinha no original e com esse cooperativo, pra mim vai ser praticamente o modo online perfeito ali pro Re 4. Porque, como eu disse, galera, a Capcom, ela tá sem criatividade nos últimos tempos. Ela deixou de colocar o modo Mercenários que a gente que acompanha a franquia sabe que começou lá atrás no Resident Evil 3 Nemesis de PS1. O modo Mercenários que a gente tinha lá os inimigos pra ir matando de área em área e tinha um tempo pra completar a fase, né? Aí no 4 eles pegaram e deram uma melhorada nisso. A gente tem ali um mapa, assim como funciona no 5 e no 6, a gente tem o tempo e a gente tem que ir pontuando. Conforme os inimigos que a gente mata, a gente vai ganhando mais pontos. Se a gente manter o combo, né, de não perder o tanto de personagem que a gente mata, a gente tem... Por exemplo, pra quem não entende como é que funciona, a gente tem que matar um certo tanto de inimigo bem rápido. Se a gente demorar muito tempo, a gente perde esse combo, né, que vai dar mais pontos. Então, é assim que funciona no 4, 5 e 6, né? E isso foi sendo aperfeiçoado, né? O 5 mesmo é um dos mais jogados pelos fãs até hoje, eu mesmo adoro, né? Voltei a jogar recente e tudo, né? Deixando umas gameplays de fundo aí pra vocês e quando eu falo. Então, tipo, começou lá no Resident Evil 3 Nemesis do PS1, teve aperfeiçoamento no R4, melhorou ainda mais no R5. No R6 ele não foi melhor do que o 4 e o 5, mas ainda assim ele soube manter a qualidade desse modo específico. Aí a Capcom, a gente sabe que ela tirou do Resident Evil 3 Remake e acabou colocando aquela porcaria de Resistance, né? Project Resistance, que é um modo online que já morreu. Ela podia muito bem ter esquecido essa ideia do online pra focar no Resident Evil 3 Remake, né? Esse modo online que ele é chato, eu joguei com alguns amigos, eu realmente não gostei de jeito nenhum. E isso aí já tá praticamente flopado, né? E agora, quando sair o Resident Evil Village Gold Edition, vão vir com aquele modo online gratuito também, né? Do Reverse, que também não é um negócio muito legal, já deu pra ver aí já pelos vídeos, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal dele também, se eu não tirei ele tá por aí no canal, se eu me lembro bem. E basicamente os jogadores vão tá lá e vão ter meio que as ultis, né? Um cara vai poder virar um Mr. X do nada e matar o outro, tá ligado? Ou senão o outro vira um Gamma Hunter. Não, galera, não cola. Como eu já disse naquele meu vídeo lá, pra quem já teve modo mercenários, modo raid, até mesmo o modo predador lá do Resident Evil 6, que um jogador era o Ustanak, e os outros tinham que tentar derrotar esse jogador pra poder pontuar, né? Ou senão o cara de Ustanak tinha que derrotar todo mundo. Pra quem já teve esse tipo de criatividade de jogo pra poder brincar, pós no conteúdo modo história, que é o principal de Resident Evil, sempre foi isso, né? Seu conteúdo offline, mas... Não vejo mal nenhum um conteúdo extra a mais pra divertimento mesmo, né? Porque o próprio Resident Evil 5, como eu falei, é muito... já falei aqui no canal, né? Ele é muito jogado até hoje na Steam, tanto no seu modo mercenários, quanto no seu modo cooperativo de campanha, né? Então, tipo... galera, é só querer fazer, né? Eu colocaria os personagens que já tinham no original, colocaria lá o Luiz, que ficou faltando, né? A gente poderia colocar, como eu falei, uma Jill, um Chris também, sabe? O próprio Wesker, se quiserem colocar duas versões dele, igual é no Resident Evil 5, que tem a versão dele vilão do R5, e a versão dele vilão do... como Stars, né? O chefe dos Stars lá, o capitão lá do Resident Evil 1. Criatividade é o que não falta, né? Eu não sei se vão colocar, eu acho muito difícil, mas é algo que eu gostaria de ver pra poder manter o jogo vivo, né? E detalhe, galera, o que eles poderiam fazer também, pra vocês verem como... como parece que até os fãs conseguem pensar melhor em conteúdo pro jogo do que a própria empresa, né? É até bizarro. O Mercenários Rare Union, do Resident Evil 5, ele tem uma opção lá, que eu acho muito legal, que é um modo versus, que é dois jogadores, quatro jogadores, no caso, né? Ele expandiu o número de players que podiam jogar esse modo, né? E colocaram lá pra ser dois contra dois, e quem pontuar mais no mapa, é o time que acaba ganhando, né? Mas aí eles botaram também uma versão lá, que a gente podia não só matar os Magines, mas também os próprios players, né? Só que essa daí eu já não acho tão legal, então eu acho que funcionaria melhor se fosse dois caras contra outros dois caras do mesmo time ali no mapa, né? E o time que fizer mais ponto ganha. É bem divertido, né? Quatro players jogando ali no mapa, vendo quem pontua mais, quem faz mais combo. Então, tipo, até isso dá pra fazer também. Eu colocaria ali a Jill, eu colocaria o Chris também, sabe, o Chris na versão dele, eu acho que do... do R5, se pá. Ou até mesmo do Village também, não teria problema colocar a versão dele do Village ali, ia funcionar pro jogo, sabe? Não precisa pôr uma imensidão de personagens, né? Mas só coloca uma quantidade legal ali dos principais protagonistas da franquia, eu colocaria a Claire também, sabe, galera? Então, como eu disse, é... Ideias não faltam, né? Pros caras, se eles acertarem... Pensem comigo, no meu raciocínio. Se eles acertarem com o remake do Resident Evil 4, no seu conteúdo principal, que é seu modo história, expandir seus cenários, colocar inimigos novos, novos puzzles, né? Que é o esperado, por que não melhorar também o Mercenários, que já era bom, mesmo no modo offline? Que eu lembro muita gente falando, e alguns falam até hoje, que se o Mercenários do 4 tivesse também o modo cooperativo, ele ia ser mais lembrado, e é verdade, porque muita gente gosta dele, assim como eu também, só que ele acaba meio que ficando naquilo, né? Você joga só sozinho e tudo, e acaba, depois de um certo tempo, já enjoando, né? Já o Resident Evil 5 e 6, por exemplo, não, né? A gente joga com amigos ali, e a gente vai jogando, vai pontuando, a gente quer tentar fazer a pontuação máxima em outro mapa, a gente troca de mapa, tudo questão fazendo tática, escolhendo personagens pra poder ter as estratégias perfeitas, né? Por exemplo, ah, eu vou jogar de Wesker Stars, porque o Wesker Stars, ele tem a Magnum, e serve pra matar alguns inimigos rápido, caso for arriscado perder o combo. Aí, ok, aí eu vou lá, eu pego o Chris Safari, que tem duas bazookas, que aí caso estiver no aperto, vê que não vai dar pra matar com a 12 ou a pistola, dou uma bazookada no meio pra levar alguém só pra manter o combo, né? Tudo questão de estratégia, né? Aí, claro que esse Mercenários do 4 provavelmente iria funcionar um pouco diferente, mas a ideia, eu acredito que seja válida, né? Então, é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de comentar e deixar o like, e eu pergunto pra vocês, vocês gostariam que tivesse esse modo online pro Mercenários do R4? Eu sim, né? Porque se o 5 é um jogo que veio depois do 4, 3 anos depois, pegou a ideia e melhorou, por que que o 4, que é um remake aí que tá vindo mais de 10 anos depois, não pode pegar e melhorar isso também. Já que vai melhorar logo o jogo em si, né? O seu conteúdo de história e tudo, lore, etc. Melhora também o conteúdo pós-jogo também, que eu espero que tenha também o modo história da Ada no jogo e com expansões também, né? De puzzle, um pouquinho mais de historinha ali também, enfim, seria legal, galera. Resident Evil 4, galera, eu já falei aqui no canal, é um remake que eu acho que não deveria ter e a Capcom tá fazendo mais por dinheiro e também depois do fracasso do Resident Evil 3. E ela sentiu, deu pra perceber isso que ela sentiu, o fracasso do R3. Então ele tá sendo um jogo ali que tá avisando duas coisas, né? Um público novo e aproveitar o hype dessa onda de remake que tá dentro da indústria. Então já que vamos melhorar o jogo, melhora o conteúdo secundário também, deixa ele mais rico do que já era. Eu tenho certeza que muitos fãs vão aprovar e muita gente vai gostar mais do que Project Resistance e o Reverse que eles estão lançando pro Re-Village. É isso, galera, espero que tenham gostado. Como eu disse, comenta aí o que acharam e vamos trocar uma ideia, beleza? Valeu, até a próxima aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho